E o assunto agora é inclusão. Começou ontem a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A iniciativa é da APAI e promove diversas atividades de conscientização e respeito. Em dezembro de 2017, foi sancionada uma lei que institui a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E por isso, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, conhecida como APAI, lembram a iniciativa até o dia 28 deste mês em todo o Brasil. E em Nova Friburgo, diversas atividades estão programadas para essa semana. E hoje foi dia da Estação Livre receber o APAI em Ação. Com a intenção de promover a igualdade e a inclusão, o tema deste ano é A Família e a Pessoa com Deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas. Isso é muito importante porque a família tem que participar efetivamente, tem que lutar pelos direitos de deficientes. Então, é fundamental que todos tenham essa visão, que todos participem nesse momento. Crianças e adultos que são atendidos pela instituição participaram da tarde de atividades. Capoeira, circuito e uma área para estimular as diversas sensações fizeram sucesso. E o objetivo da atividade foi cumprido. Você gostou do circuito? Sim. E qual que você achou mais difícil? Esse. É, eu gostei. Gostou do circuito? Qual você achou mais? Sim. Qual que você achou mais? Eu ganhei a pista de obstáculo, que são lindas. Sim. E qual que você achou mais difícil? A quem? A pedra? Por quê? Porque ela é espessa do meu pé. Gostei. E qual que foi mais difícil? O da pedra. Por quê? Porque esperta muito. Além do evento de hoje, outros já foram realizados durante essa semana e alguns estão previstos para acontecer. Nós começamos no dia 21, nós fizemos uma caminhada com um grupo de alunos pela Alberto Brown e pela praça e eles levaram o prospecto da empresa, levaram a propaganda de como você pode ser amigo da PAI, de que forma você pode ajudar. E também fizemos uma exposição de fotos no Friburgo Shopping, que está lá, né, para todo mundo ver, visitar. Vai ficar durante uma semana, a gente está tentando estender um pouquinho. Esse foi o nosso pontapé, o nosso chute inicial. Nós temos atividades diversas dentro da instituição e na terça-feira, que é o último dia, dia 28, a gente vai estar com a branda de percussão na Praça de Conselheiros. E para quem quiser ajudar ou conhecer a instituição que atende cerca de 580 pessoas, a coordenadora pedagógica explica como fazer. Levar um encaminhamento, procurar uma médica, né, para fazer o procedimento legal e estamos lá de portas abertas. Pode ser amigo da PAI, procurar a instituição ou fazer depósito, liga para o telefone, né, 25, 22, 86, 70 e chegar, vem conhecer o trabalho, vem participar com a gente, que eu tenho certeza que vai se apaixonar.